E vamos de busca boa do Mato Grosso do Sul agora, Saulo? Vamos sim, Vand! Vamos lá! Vem pra cá, meu fofo Almir Sater! Cadê o Almir Sater? Almir Sater! Oi! Almir! Olha o homem lá, ó! Beijos, beijos! E muita moda de viola! Amém! Ando devagar, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Muito obrigado Almi Sate Luz e inspirações dos caminhos Grande Almi Legal Almi Gente